Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império a recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um, à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completamente os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui, vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje, nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem Ele bem quer. E ausentando-se deles, os anjos, para o céu, diziam os pastores uns aos outros, Vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha tido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Improvisei tudo. Ah, não dá para fazer de novo? Vou contar outra história?